Fala, galera! Hoje o vídeo é um pouco diferente do que a gente costuma trazer aqui no canal. Dessa vez, vamos acompanhar Loud Coringa reagindo ao momento em que o Brino invadiu a mansão do Felipe Neto junto com o Teddy. Isso mesmo, galera! A zoeira foi alta e vocês vão ver tudo isso aqui agora. Então, já deixa aquele like maroto pra eu trazer mais conteúdo desse tipo e mais edições insanas pra vocês. Aí, só um lembrete. Esse canal não é o oficial do Coringa nem do Brino, mas eu vou deixar o link do vídeo original na descrição, beleza? Assim vocês podem conferir lá também. Agora é só se preparar, pegar a pipoca e curtir esse vídeo que tá cheio de risadas e momentos épicos. Espero que vocês gostem tanto quanto eu. Fiquem ligados e vamos pro react. O Michael Jackson me traz aqui e ele vai, tipo assim, me encarando e eu fico assim, que porra é essa que o Michael Jackson tá me olhando? Aí vem do nada, sei lá, um... O embaixador chegou, bebê! Oh, vontade de ser escano de matar! Aí passa um jato, assim, que porra é essa, que porra é essa, que porra é essa. Aí quando eu venho, ptiri, ptiri, já ficando tipo assim... Esse cara tá bom, cara, ele quer vir na minha festa. Se eu não, mano, não quero vir na minha festa não, mano. Papo reto, por favor, mano. Papo reto, mano. Não quero vir na minha festa. Aí vem o Will Smith, entra dentro do armário. Bum! Me dá um chute. Aí eu... Ah! Que isso, Will? Aí quando eu vou ver, mano, já vem cartas de baralho, porque eu tô jogando muito pôquer. E falo, e aí, vai querer jogar ou não vai? Eu não, não vou não, não vou não. Mano, o negócio tá muito sincero, mano. E aí eu acordo do nada, velho. Tipo assim, tenebrosamente, suado, nervoso. Eu queria reagir a um vídeo. Inclusive, estamos estudando toda a dependência. Se você for do mundo do crime, a gente pode vender esse projeto pra você vir sequestrar a mansão Netolândia. E eu trouxe ele, cara que... Cara, obrigado. Tudo bem? A gente vai dar uma olhada aqui nessa casa, ver se a gente já parcela ela. E leva pra gravar conteúdo aqui, né, Bruno? Mas você tá, você veio bem arrumadinho, né? Ué, e você? Vem de conjuntinho. É, um conjuntinho. Olha aqui, ó. Ganha do Justin Bieber. Tá vendo, ó? Ele mandou, ó, um recebidinho pra ele. Muito bom, mano. Esse é o óculos de esquiz. Curte. De esquiz? É esquiz, né? É verdade, é de neve esse daqui, né? Mas é porque eu sou funkeiro. Eu uso porque eu sou um cara do funk. Eu sou funkeiro. Não, esse é o símbolo do funk também. Vamos bater junto. Vai. Ah! Vamos bater na... Bom, ele é assim, eu falei. O governo Lula deixou ele assim. Lelé. O governo Lula. Lelé. Ele fica com medo do Bolsonaro aparecer e ele recebe as pessoas assim. Isso é bom? Eu sempre quis fazer uma entrada na... Olha, essa porta é de papelão, velho? Casa diferente dos programas tradicionais, entendeu? É porque geralmente fica aquele negócio de... Ah, vocês aí podem entrar. A gente acabou de se ver pela primeira vez. Entra logo, vagabundo, velho. Ah, é? Porque eu sou atraso, você ganha esse aqui. Tô, rapazinha. Puta, sua... Ah, é... 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 Tá legal não, Brino? Tá parecendo só que você encontrou na rua essa roupa, assim, em qualquer lugar. Só joga por cima, assim, a roupa de alguém... Sei lá, tem oito deles sentados. Não, pela mão de deles. Ah, não tem. Tá bonito, tá bonito. Essa cor de... Que cor é essa? De Crocs aí? Não, mas eu vou trocar. É roupa de aeroporto. Ah, entendi. É roupa de aeroporto. Eu trouxe uma roupa de aeroporto. Vai... Vai, mano. Por que que você trouxe aqui, cara? Eu trouxe roupa, porque se eu for gravar mais vídeo, tem mais roupa pra trocar. Um gigante de... Ah, eu vou fazer isso. Eu vou gravar com a menor roupa, né? Não, eu vou gravar só com essa. Eu vou gravar só com isso daqui também. Isso aí eu trouxe porque... Só porque eu não sabia sentir cadeira com sua cara, assim, que eu ia gravar. É um passinho. É um passinho, cheio. Ele já te mostrou a bunda. Ele já te mostrou a bunda. Ele já te mostrou a bunda. Então, a gente tem aqui esse... Não tem de gente gravando em volta, né, mano? Isso aqui deve aparecer em uns sete ângulos diferentes desses clipes aqui. É por isso que o Brino não sai da minha foto, mano. Eu já não aguento mais o Brino, mano. Não conta esse pedido, não. Mas, igualmente, a gente tá conversando na live. O cara aparece todo dia, o dia inteiro, em algum canto diferente, velho. Parece que ele não tem casa, mano. As lives da mão vias que eu fiz, você não deu nada pra mim. Você deu dinheiro bom, né? A pessoa puxou, né? Ah, beleza. Depois eu vou ter que contar que deu. Ei, eu te dou um percentual disso aí. É legal, porque você falou que ia doar, mas eu vi que a gente não doa, não. Eu dou um superchat. Não doa, não. Tô, cara. Gente, é brincadeira, tá? Ninguém aqui senta em pessoas, não. Quer dizer... Nossa, o maluco tá indo do banheiro. Tô, cara. Sacando o Rubinho pra... O Rubinho. O Rubinho. Pra baixo? Olha ali. Doa, não. Tô, cara. Gente, é brincadeira, tá? Ninguém aqui senta. Olha! Trocou o Romulo pra dentro, pai. Nem disfarçou. Tem câmera pra tudo que é lado aqui, meu amigo. Você não pode fazer isso, não, velho. É a casa do cigarro. Ai, desculpa, é. Peraí sal do banheiro. Tira ele pra dentro ali. Oxi. Mas ele tem fetiche também. Como enfrentar o rote? Nas melhores livrarias, nas piores também. Tem em todas? Tem nas melhores, nas piores. Quanto que custa o Rubinho desse hoje? Você que é pobre, tira o financiamento. Pede um dinheirinho no Nubank. Vai conseguir um empréstimozinho. Vai com a Jota. Caraca! Para o Brino. Eu quero ler... E a... An... 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 Esta? Isso. Porra de verdade. Vai ter... É o cinema ali? Prova depois. Beijo. Vocês sabem de qual como é a casa do Felipe Neto? Então você lê mesmo, porque depois eu vou fazer um teste pra você responder as perguntas, tá? Não, mas é... Tem que ler... Tudo. Tudo. São 370 partes. Tome vergonha nessa cara. Ah, eu vou ler hoje já. Qual foi o último livro que você leu? Pequeno Príncipe. E você? Prazer. Isso aí eu conheço. Um rapaz que eu achei na rua aqui. Eu escrevi esse livro aqui pra você. Ah, é você? Não, mano. Ele só lançou, mas eu que escrevi. Isso aí eu escrevi, ele fingiu que lançou. É. Você que foi o ghostwriter dele. Eu fui o ghostwriter dele. É, porque ele não tem dom pra escrita. Ele não lê, ele não é politizar. Caraca, esse maluco tá bonito, hein, velho. Esse cara tá top, mano. Ó, bigodinho, cabelinho voando. Aí sabe quando ele dá aquele... Jogadinha pro lado. Isso é top, mano. Isso é top. Ah, eu não... Sei lá, não gosto muito disso. Vinte e dois. Você tem que se posicionar mais. Ah, esse aqui é seu. Obrigado. Você autografou? Autografou. Para, Ted, grave o react desse autógrafo. Para que eu possa fazer um react do react. E você fazer um react do react do react. E eu possa fazer um react do react do react. Perdi a conta. Beijo. Gostou, cara. Foi de coração, cara. Obrigado. Por que o dele, você fez um texto que o mesmo só escreveu mesmo? Pior que é. Tem três linhas. Mostra o seu. Ele tem mais inscrito, né? Mas olha aí o tamanho do... Aqui, ó. Olha a diferença. Cara, é porque você faz live pra Twitch e a gente é youtuber, entendeu? Tem isso também. Você é streamer. A gente é youtuber. Vai continuar essa palhaçada de Twitch até quando? Sem nem dar dinheiro mais. É porque eles tão vendo... Tá vendo aí, galera? Vou ser sincero, mano. Vou ser sincero. Tá foda. Tá foda. Pro futuro a gente já tem que começar a pensar qual que vai ser o próximo passo, mano. Porque... Vocês acabaram de escutar aqui com alto e claro que isso aqui não dá dinheiro, mano. Isso aqui a gente tá fazendo por amor, tá ligado? Isso é fato. Mas... Tem que estudar qual que é o próximo passo. Porque... E aí? Qual vai ser o próximo passo? Então só pra vocês já ficarem preparados aí. Porque... Quando a gente fala... Não, galera. Porque já não tá fazendo mais sentido. Não vale a pena. Vocês vão falar... Como assim? Tá aí. Geração nova aqui. Caralho. Vai cortar tudo esse movimento que você pensa aqui. Isso é... Qual que é o símbolo de geração nova? É a senhora. Puta que pariu. Vai repetir. Bem-vindo, caralho. Limpe o pé. É isso. Cara todo simpático aqui, ó. Você bem-vindo, cara. Eu vou tirar, não vou ficar muito menorzinho. Isso aqui é muito com saltos. Quanto você tem de altura, cara? Muito importa. Ó, a gente tá hoje... 1,60. Quando falar no importe, ele é 1,60 menos. Pra mostrar um pouco a exclusividade. Ô, Lucas. Hoje não vai ter nada aqui que... Quer dizer, vai ter tudo aqui que nunca foi mostrado em nenhum lugar da mídia. A última vez que eu fiz um tour aqui tem anos. Tem muito tempo que não vê as coisas aqui, as pessoas não vê as coisas aqui. Mas eu quero que você, por favor, explique o seu look. Por que que você tá vestido de árvore podada sem folha? Cara, desde que eu cheguei aqui tava uma humilhação. Mas pior que agora eu tô me sentindo mal, meio que vocês tão tão arrumadinho, né? Foi ele que tá todo arrumadinho. A gente tá vestido como um ser humano normal. Ele tá vestido de planta. É que não sei o que que tá pegando, mas essa roupa tá parecendo com um brilho. Um pinto enrolado num pano de prato, tá ligado? É como se ele tivesse... Não sei te explicar, mano. É como se ele tivesse... Comprado a calça de um tamanho e a blusa de outro. Não sei. Sabe aquelas blusas de prefeitura que a gente usa pra dormir? É como se essa blusa tivesse sendo uma blusa de prefeitura que o Brino usa pra dormir, mas ele usou pra gravação. Eu não sei também se é o ambiente em si. Porque quando você tá com tanta gente usando aquelas roupas largadas, você fica assim... Beleza, tô style. Mas de um lado você tá com o Ted. Cara bonitaço, todo arrumado aqui no básico. Felipe Neto, né? Que tá em casa com a calça jeans e um chinelozinho básico. Da Gucci vem o Brino. Estilo Justin Bieber aqui do nada. No sol de 40 graus do Rio de Janeiro. Não tem como, mano. O cara tá parecendo o Mestre dos Magos. É, eu acho que foi só o contexto mesmo. O que você chama de planta? Ele é estiloso, ele é Tumblr, ele é... Ah cara, eu não queria esse cara. Ele tem alargador, Felipe. É, é tudo do Twitter. Só uma coisa importante você falar daqui. Tá chegando, hein? Não, falta poucos, falta muitos meses. Dezembro, dezembro, dezembro. Trinta... Tá velho, tô fodindo. Trinta tão chegando! Caralho, 30 anos, mano. Tá bom? Tá bom? Tá quase aí. Tá quase chegando. É, tô com 19, tô... Felipe, ele tem... Pode só partir isso mesmo. Sabe que dos 30 aos 39 é a mesma idade. Tá na mesma casa dos 30 ali. É a mesma idade. Quando tu fizer 30, eu vou ter 39. A gente vai estar com a mesma idade. Não é. Eu tô triste por isso, mano. 39 já tem escoliose. É o pior que é. É isso, cara. Gente, que lindo! Que lindo. É no seu helicóptero isso? Cara, eu achei que você ia mostrar meu sobrinho. Você tava mostrando eu. Não, você é lindo, olha aqui. Obrigado, cara. Você tem helicóptero? Você tem um helicóptero? Não, tem dois. Vendeu, né? Ele é quase o Pablo Marçal. Olha o meio desse também. Você ganhou, Bruno. Não, porque você é streamer, né? Isso aqui é só pra youtubers. Caralho, aqui tá foda, mano. Esse vídeo aqui tá foda, mano. Cara, eu tô assistindo aqui me sentindo muito. É, é, é. É, você ganha quando você é um youtuber relevante. Entendeu? Nossa, mano. Olha aí. Tá jogando na cara, mano. É melhor você ter ficado em São Paulo, né? Não tem nem nome a tua profissão. Twitter, tu chama streamer. Nossa, mano. Calma aí, Filipinho. Que pode ser em qualquer lugar. Vamos ver o resto. Aqui tem... Ai, que bonitinho. Ela morreu. Caralho. É verdade, eu acompanhei. Não zoando. É verdade. Mas não deixa de ser bonitinha. Tá no céu, Deus tá feliz. Não, mas pode zoar. Minha vó era muito zoeira, cara. Eu amo minha vó demais. Ela era, safada, sua vó. Que isso? O que que tem aqui? Quem que é essa criança assim? Meu afilhado. Tá vivo? Não, tá vivo, tá vivo. Tá vivo, legal. Tá vivo. Esse é meu outro afilhado e meu sobrinho. Tá vivo também. Tá. Ó, mano, é da hora esse Groove aí, mano. É, moleque. Estileira, pô. Quanto que foi esse aqui, Felipe Neto? Ah, não lembro. Comprei lá no Orlando. Mínimo 40 mil. Pra mim, dinheiro importa muito, velho. Pra mim, dinheiro importa muito, velho. Tá certo, tá acido o ponto. Chapei, foi mal. Desculpa. Goleiro Courtois. Courtois. Goleiro do Real Madrid. Tá, porra. Eu comprei no leilão beneficente do Vini Junior. Pô. Aí eu comprei essa camisa aqui também, que o Vini Junior usou na Champions League. Foi naquele leilão que você fez junto com o caseiro. Lavou dinheiro. Tá, porra. Eu tava nesse leilão. O que que eu tava tentando competir ali, velho? Não. Essa aqui o Neymar usou e me deu nos 5 minutos que ele gostou de mim. Climão, né? Essa aí ficou um climão. Ele gostou de mim em 5 minutos, aí foi o tempo que eu consegui pedir essa camisa. Eu ganhei. Aí voltou a odiar depois. É, ele jogou com essa camisa aqui e se lesionou feio. Passou no cu de Deus. Clayson, jogador do Copenhague, fez um gol com essa camisa. É o Clayson. E essa do goleiro do Porto. Eu caguei com o Clayson. Que isso. Um abraço. Por todo respeito, o Clayson. O goleiro do Porto escreveu meu nome errado porque em Portugal só se escreve com I. Felipe quieto tá escrito ali, parece um K. Pode ser. Em Portugal, o Felipe só se escreve com I. E aí ele escreveu do jeito que ia lá. Gostei, parabéns aqui pelas memórias. Felipe é um cara do futebol. Tá pequenininha, não? Pra você que tem dinheiro, né? Você quer maior? Essa aqui aqui, 75? Não, é 80 e pouco. Tá duro. Mas vou te falar, melhor do que colocar um projetor aqui. Porque projetor é uma merda, mano. Demora pra descer, aí espelha, aí quando tá de dia não consegue ver com cor de tintinho, tá ligado? Então vamos ver um cinema aqui, né? Calma aí a sala aqui, ó. Eu amo projetor. Pra mim é muito melhor. Olha aqui, ele tá querendo esconder corpo, porra. Olha aqui, ó. Tem de funcionário pobre aqui, ele contrata com os milianos e senta no pobre. Que isso, cara? Tem recorde. Ó, xadrez, pra quem quer ver xadrez, você nem joga isso aqui, né? Esse xadrez tá velho, arrebentado, coitado aqui, ó. Tá todo caquético. Isso aí tá feio mesmo. Tá feio demais. Estragando o clima. Tem que trocar, tem que trocar. Quer me dar um xadrez de novo, não? Nem fuder, né? Não quer me dar nada, cara. Vem na casa do cara e não faz um presente. Cara, as pessoas levam vinho, buquê de flor. Tu me trouxe só você vestido de tronco. Ó, a gente ganhou o presente. Vemos o livro dele. Tá vendo? Mano, juntou o Brino, que gosta de falar, meu irmão. Muito doido aqui que tá falando junto. O Brino, quanto mais você falar com ele, mais ele vai falar. Você pode estar só com o Brino e com um papel higiênico na sua frente. E se ele começar a falar e você der corda, não vai acabar o assunto do papel higiênico nunca, mano. Ele tá tentando... Netolândia. Eles me criticam por ter investido em mim. Aí eles não investem. Aí fica só uma pessoa pra operacionalizar toda a vida deles. Que é o quê? O regime de semi-escravidão. E o operador do Brino, de câmera, agora tá assim, ó. Não, não tá concordando. Você tá concordando não, né, Sérgio? Ele tá concordando. Então é isso. Como enfrentar o ódio, essa aqui é a sala do Felipe Neto. Não tem nada demais assim, tá? Normal, né? Normal. É uma casinha em qualquer comunidade. A gente encontra... Pô, cara, mas você não vai falar das minhas glândes voadoras? Ah, ele parece uma piloto, mano. Cabeça. Nossa, que é alta. Labirintite. Olha o tamanho da parede dele. Pô, cara, são as minhas glândes voadoras. Eu comprei essa casa só porque ela tinha três pinos gigantescos pendurados, pô. Tem muito funcionário pra cuidar da casa? Muito, cara. Mais de dois. Mais de dois. Tem gente fortemente armada ali que eu vi o rapaz... Também tem. Mano, hoje em dia é mais caro pra se morar numa região nobre do Rio de Janeiro? Ou é mais caro pra morar numa região nobre de São Paulo? Tem. Tem. É, o cavalo me cumprimentou com o revólver na cintura, assim. Não, pera aí também, pô. Não é faroeste, não. E essa daqui é vindo? Olha aqui. Caraca, Felipe. Nossa, tem tablet aqui, mano. É uma massaginha, mano. É uma massaginha, mano. Deixa eu sentar, tira aí como que é. Aí, isso aí massageia a bunda numa intensidade, né? Tu fica com a bunda renovada. Não gostei. Apertadinho, né? Da claustrofobia. Mas ela vai me apertar? Ele vai apertar o ombro aqui, ó. Não, porque eu só posso... Dá uma apertadinha, dá uma apertadinha. Tá na minha uretra. Mas é normal fazer desse ângulo? É, é. Normal. É pra dar uma relaxada mesmo. É pra tu sentir a coisa entrar. Pra relaxar muito. Ah, essa barba tá torta. Aí. O ângulo é diferente, né? É, mas você não quer sentir a coisa penetrando pra poder fazer você se sentir renovado? Não, acho que tipo, o sangue tá indo pra cabeça. É normal? Normal, normal. Pra fazer pensar melhor. Cabeça tá ficando vermelha. É normal também, será? É, tá ficando vermelha a cabeça. Não é normal, Felipe? É normal, cara. Quando foi a última vez que você pensou muito? Faz tempo. Pô, posso falar a verdade? Pode. É uma merda isso aqui, Felipe. Não é não. Porra, que bosta essa cadeira aqui. Deixa eu ver, não tá vibrando nada, mano. Tô fazendo porra nenhuma. Calma, não começou não? O Felipe não sabe usar também. Não, não foi porra nenhuma, velho. Essa cadeira aí, velho. Ai, caralho. Ai, toma então. Foi no cozinho. Caralho, calma aí. Agora eu tô ficando... É, amigo. Ai, cara. Nossa. A cadeira pega a sua coluna e mói ela. Eu quero testar depois, mano. Ela segue o conceito que se você não tiver costas, você não vai ter dor nas costas. Não sei se você quer fazer você. Eu quero. Não, eu vou fazer depois. Não, mas acho que... Tá apertando legal a minha mão. É normal? Começa a gangrenar o braço. Nossa. Tá ficando roxa a ponta do dedo. É baratinho a dessa? É cara, é cara. É uns dois mil reais. É cara. Três mil? Não, é cara. Falei, cara. Três mil e quinhentos. Caro pro Felipe, o Brino, é cinquenta mil pra cima. Não, não. Ou até mais. Nem tanto. Cinquenta mil a cadeira? O que que essa cadeira tem? Bateu no Papo Marçal? O que que você daí fez? Então, o meu sonho era que o Berzena tivesse usado essa aqui. Caralho, pelo amor de Deus. Vai ter que ter... Não, aqui é isso. Esse aqui tem uns biricutico, que a galera bebe, tem uns livros de colecionador. É a do jovem aqui, né? É a do jovem, isso. Apresenta você, Teddy. Você que é da Sabatina. Cara, aqui, perfeito, ó. Ballantines, ó. Doze. Isso. Pra quem gosta. Tem também um champanhe. Cara, eu ganhei isso aqui. Nossa, a menor ideia. Juro por Deus, chegou aqui essa tequila de presente. Nossa, é lindo. Essa tequila? Não tinha remetente. Aí eu entrei no site e ela custa, tipo, mais 3 mil reais. E eles que te mandaram? Eu faço a menor ideia. Mas eu não sei nem se foram eles que mandaram. Porque só chegou uma caixa que eu fiz. Cara, eu não bebo, véi. Eu bebo muito pouco. Vamos tomar, não. Eu bebo praticamente de massa. Tá bom, depois a gente vê isso. Tá. Poucas cadeiras que você tem aqui, né? Pra fazer um jantar com poucas pessoas. É, mas tô lãndia! Preciso de lugar pra caber todo mundo. Eu tinha uma mesa menor, né? Aí eu comprei essa aqui, botaram aqui tem um mês. Essa mesa aí com 200 lugares. E lota? Lota, véi. Lota no lugar isso aqui também. Às vezes, só. É tipo uma ceia aqui, dá pra juntar todo mundo aqui. Olha que bonito. Tu acha que numa santa ceia tu seria quem? Eu seria provavelmente o Judas. O Judas mesmo, né? Ou a puta. Ou a puta puta tá na santa ceia, mas... Ela não foi comer a puta? Ela não foi junto. Não, ela tava sem fome no dia. A puta que eu comia, né? É. Bonito você chamar ela assim. Você seria quem? Ele tem uma carinha de Paulo. Não, Paulo... Ele colocou na piroca, mano. Que isso, mano! Ele roubou minha tequila e botou no saco, velho! Depois eu bebi. Não, não ficou forte, não. Ela veio... Acho que Ted seria Jesus. O que fez... Me dá um exemplo do que o Paulo... Não, o Paulo foi vindo depois. Mas Paulo é o grande catequizador da igreja católica. Eu sou catequizador. Então, eu sou cristão. Fala um catequismo, então, agora. Você tá dois catequismos. Jesus é bom. Jesus é um cara que fez... Aí, aí. Olha ele pegando fogo. Caralho. Essa foto é legal, né, velho? Tá parecendo um diabo. Tá temporário aqui. Tá parecendo um diabo? Capetão? Olha! Mano! Vou deixar um lugar pra botar esse esquadro aqui. Mano, que tenebroso, velho! Que que é isso aqui, essa criança? O Gugu? É o Gugu. O Gugu criança. É, a gente fez essa caricatura minha com o Gugu criança. Parece Guguzinho. É, mas é o meu sobrinho também. Ó, Guguzinho. Vocês vão ver um filminho aí hoje? Pô, legal. Você já viu coisa aí, é... É que tem muita gente vendo. Mas tipo assim, o que que você assiste aqui, geralmente? Ah, eu chamo... Normalmente eu reúno meus amigos e aí a gente escolhe um filme pornô pra ver. É, mas é legal. Se for pornô podia fazer... Como é isso, meu irmão? A gente já faz isso aqui, mano. A gente não reúne, a gente faz por chão. Isso aí é o... É um crachazinho de quando eu fui eleito pela Time 100, aí eu fui lá pro evento e... Fala no quê? Time 100. Não é Time 100. Time 100. Ah, que legal. Controle de videogame, pô. Nossa, eu tô com a cabeça... Que papo é a coisa. Eu juro por Deus que eu li p**** quando eu vi de longe ali. É p**** do rei. É p**** do rei, pô. É p**** do rei, pô. Nossa, blu-ray. Liga o motocca! Bó, 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 bó. Resgatem o blu-ray, porque internet, streaming, é uma bosta. Pra quê? Que que muda do blu-ray pra você dar o play no vídeo? 10 pixels a mais. É, só 10. Só 10, com certeza. É 4K? Pô, é absurdo, cara. Netflix tem 4K também. A qualidade da imagem é monstruosa, mano. Deixa eu ver se a cadeira é boa daqui. Vou tirar essa... Essa tem massagem também ou não? Só a minha ali em cima. Tem cobertinha pra cada um. Só a minha ali em cima. As duas ali, né. E ninguém senta na sua cadeira. Essa aqui é a minha. Aí, eles sentam, eles jogam videogame, sentam na minha cadeira. Eu não sou fresco, não. Ih, a Ju senta na sua cadeira. É, eu acho isso. Aperta o botão, Ted, aperta o botão. Cara... Tem o botão. Você não tem o cinema que você não quer, né, Ted? Não, porque não cabe. Ah, mano, muda pra uma casa. Mas é muito grande. Eu não tenho tanta gente pra colocar lá. Gostou. Isso aqui é legal, hein. Cadê? 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 Coloca o botão. Coloca o botão. Pera aí, Felipe. Olha aí. Caralho. Já aconteceu, Felipe? Pera aí. Pera aí, vem aqui. Que nojo! É esse o negócio? Puta que pariu. Nossa. Pera aí, mano. Pera aí, só um minutinho, Felipe. Não olha não. Tá apertando com vontade. Ai, mano. Que legal pra caralho. Aqui, aqui gela também? Gela. Tá, tá de sacanagem. Passagem. Pera com isso. Aqui é massagem. Cara, calça jeans dentro de casa tá me pegando muito, porque... Cara... Passagem também, primo. Fica gelado isso aqui. Faz a massagem nas costas. Vou te falar, foda. Caralho. Boa. Ó, carregadorzinho aqui pra celular. Sim, velho. Calça jeans e chinelo ainda é isso que tá me pegando mais ainda. São os aparelhos antigos. São os aparelhos antigos. Aqui é onde fica a moamba. Nossa, desculpa. Que que eu fiz? 20 mil essa porra aí, caralho. Não, não fez nada. Não aconteceu nada. Se controla aí, ó. DVD, TV Box. Qual o tamanho dessa porra, velho? É, velho. Melhor do Ray. Foi de idoso, velho. É bom demais. Isso aqui é o Home Tite e o PS5. É um videogamezinho, né? Simplesinho. É simples isso. Você já ouviu falar em... Emanuele? Se eu falo Emanuele, você não tem nenhuma referência. Passava na Band? Não passava na Band? Emanuele fodia na Band? Era Cine Privé, né? Na Band? Depois da Tena, né? Da imagem, da cozinha. Meu Deus. Pô, eu sei imitar o Bolsonaro. Caralho, eu posso desrespeitar. Tem que imitar o Bolsonaro. Sem imitar o Bolsonaro. Tu imita o Bolsonaro? Ó, Felipe. Deixa eu falar aqui, ó. Felipe é minha porra. Felipe vai cantando aqui, ó. Boa imitação, cara. Quer o banheiro? Aí. Caralho! É um aquário, porra. Deixa eu entender. Deixa eu entender. É um aquário, porra. Lavabo, né? Não é nem um banheiro. É lavabo. É lavabo. O que eu vou falar, não? Mano, ele se diverte muito, né? Deixa eu ver. Quem tem essa sensação aqui? É, ó, vou te falar. Não, mas é gostoso cagar olhando pra isso, pra cá. É de verdade esse carro? Pô, esse coelho ali em cima ali tem que ser retirado, velho. Não tem onde lavar o pau, né? Pode trocar essa lâmpada aqui. Pia, né? Na pia? Você lava o pau na pia? Eu não. Se você quiser, tem a pia. Você quiser que eu lavo o seu? Você já lavou o pau na pia? Claro. Quem não? Eu lavo uma vez só. Uma vez? É porque meu pau não alcança a pia, velho. Ah, não tem isso, meu. Tadinha. É verdade. É verdade. Mas tem que tomar banho toda vez. Pra lavar o pau, é? É? Sério, cara? Vocês alcançam de boa? Alcança, né, mano? A gente tem alcança. Não, Felipe. Essa aqui não tem condições. Ah, Teddy, o seu vai. Não, peraí. Não, peraí, peraí. Kelly, fora. Parabéns. Vamos ali fora, vamos ali fora. Ah, ali fora é hora do turismo, né? Agora ali, né? É onde tem ele. Tô feliz, Teddy. Se você não quer perguntar dessa daqui, ó, quando eles fizeram parceria com o Botafogo, então deixa pra lá. Vamos cantar o Botafogo? Precisa não. Sim, sim, sim. Faliu nada? Caralho. Aí sim, ó. Caralho. Vamos pular nessa porra aí? Eu queria muito. Saulinha que você pula e vai de dentro pra fora pra sala top. Não, tá um calor da desgraça. Por mês, Felipe, quantas vezes você entra aqui? Ah, em torno de... Uma. Zero. Por mês, assim. Não, mas eu já entrei bastante, tá? É só porque ultimamente, assim, nos últimos dois anos eu abdiquei. É legalizado aqui tudo, não tem problema com justiça? Tem não, tem não. Não é lagartificial feito com matança de bicho, não. Você ajuda muito o pobre, Felipe? Ajudo, cara. Quantos pobres por mês você ajuda? Juro a dez. Hoje eu tô ajudando um, gravando com o canal dele. Aí, aqui é a cozinha gourmet. Gostei. Tá condicionado aqui, Felipe? Não. Tá quente, né? Não. O peito tá suando aqui, meu peito. Não dá pra ter condicionado aqui, é tudo aberto. Quer uma aguinha? Quer um... Olha os lãs de 2010, olha. Olha os lãs de 2010, olha. Olha os lãs de 2010. Olha os lãs de 2010. Olha o nosso vídeo. Olha o nosso vídeo. Se você quiser ver esse vídeo no canal do Felipe Neto, tem esse vídeo a gente comendo essas tranqueiras aqui que ele juntou. É, a gente vai comer McHash. Ali tem um banho... Ó, gostei que é unisex esse problema. Não, isso aqui... O Lula... Falaram que se o Lula ganhasse, os banheiros iam ser todos com mulher e homem, né? Aí o Lula ganhou. Esse... Ele foi o Tomás, eu nunca perdi. Esse tem tacto também? Não, é bem simples. Esse é bem simples. É, o de unisex não tem nada, né? É o gay foda-se. Que isso? Que isso? É o Felipe Neto aí, né, galera? Militante. É uma jacuzzi aqui ou é só a tampa? É a jacuzzi, é a jacuzzi. Nossa, mano, topa invenção na jacuzzi, piscininha, tudo ao lado. Isso aqui é de rico. É, isso aqui é de rico. Aí aqui a gente volta pra cozinha. A cozinha não tem nada de mais, é só uma cozinha. Oito fogão, três geladeiras, não tem nada de mais. Não, a cozinha não tem nada de mais mesmo, não. É uma cozinha simples? Tem ainda. Só a coleção de caneca do Felipe Neto. Mostra aqui enquanto ele tá aí. Mostra os ensinados. Ah, coleção de caneca. Ah, tecnológico tem a geladeira, né? É. A famosa geladeira. Aê, olha aqui a geladeira. Incrível a geladeira. Essa aqui é novidade, tá? Que não serve pra nada. Aí, querido, já viu isso? Essa aqui é novidade. Olha, que legal. Cês nunca viram no YouTube essa TV aqui, olha aí. Mas, ó lá. Pra trocar música é bom pra caramba. As meninas que trabalham aqui, que fazem essa comida e tudo, elas usam a parte de música. Elas realmente usam, tá? Bota a musiquinha, cê deixa? Cê deixa? Não pode. Cê deixa? Cê deixa? Essa geladeira, essa tela é a coisa mais inútil que existe na tecnologia o mundo. Não, eu vou te falar utilidades maravilhosas, né? Mostra aí, mostra aí. Tem uma utilidade que cê fala, cara, a gente inteira. A gente não sabe usar. Isso é legal. Isso é legal. Cê viu o tempo inteiro, uau. Porque cê não pode fazer isso daqui, pra gente. Exato, é. Cê tem que olhar numa tela. É porra, é uma merda, né? Ouça, eu vejo essa uma merda. Não, foi te falar. Uma modalidade legal, cê conseguiu mexer. Não, não, não. É das 2h50 da tarde. É verdade. Isso é uma foto. Eles tiram foto de 5 em 5 minutos. Mano, se fosse uma live vizinha, cê da hora. Uma live vizinha aconteceu ali. Tem por real. Não, não. 30 graus é... Frente. Que delícia. Tem como pra gente? Não, é pra mim mesmo, mas... Pra eles. É, se dá deixar aí. Pra eles. Vou fazer uma reforma. Funcionário do mês, Felipe Neto. Aí isso é coisa de Aline. Funcionário do mês. Quantos anos você tinha aqui? Aí eu tinha uns 28. Isso era bonito essa época aqui, hein? Era. Eu tinha uns 28? Quantas do Felipe Neto tem, mano? Era bonitinho essa época. Quando é que você foi? Aí você vai ficar esculachando isso aí. Ô, Felipe. Tadinho, Felipe. É só uma pergunta. Eu era pobre. Tem alguma coisa pra lá? É a academia da sua casa, né? Ah, é? Ele esqueceu. Ele esquece. Por que que tem parada? Não, peraí. Aqui é onde o funcionário dorme. 40 anos! Aqui, ó. A moça que limpa aqui, ó. Ela deita aqui no chão mesmo. Aqui é onde cê vai ter que ficar. Quem diria, hein, Felipe? Academia... Cadê a Cíndia Luz? Pô, mano, tem tudo aqui, ó. Dá pra fazer tudo, mano. Que foda. Puxa um peso aí, cê tá malhando. Aqui, ó. Pra fazer desenvolvimento. Ô, louco, vai junto! Vai! Foda. Ele vai junto, não sobe só o aparelho. É tudo. Tem aparelho chique, né? As bosta que tem lá no seu prédio, não, cara. Caralho, você é tipo o cariano do PT, né, mano? E aqui, ó. É o produto que pega aqui, Felipe? Vai, mostra tua coisa mesmo. Peraí, tu acha que tá estranho, mano. Vai! É assim mesmo? É assim? Meu Deus, a bunda dele. É assim? Por favor, né? Senta. Peraí, senta aqui, ó. Senta aí. Isso! Agora você puxa... Vai! Vai, Bruno. Calma aí, porra! Segura! Segura! Segura, né? Vai subir junto. Segurando, segurando. Pode soltar agora, deixa o pai. Isso, garoto! Ah, caralho! Boa! Tem 36. Uhul! Ih! Se falhar é porque cresceu. Ô, Felipe. Que delícia, mano. Eu quero treinar aqui. Aqui, ó. Pro pack deck. Ó, ó. Tu malhava ali, ó. Malhar no passado é foda. Ué, nenhum... Você malhava? Véio, nenhum de nós três claramente está malhando. Não, eu treino, mas é treininho pra ficar tranquilo só. Ah, né, não é nada? Uou. Mas você treina direto. Treino. Treino. Mais saudável que isso, tó. É esteirinho, esteirinho é foda. Esteirinho, né? Não gosto de esteira, não? Não, esteira é de... Que isso? Ah, aqui é um estúdio de tatuagem. Que? É. Mentira, mano. Que isso, cara? Do nada. Pra fazer tatuagem. Do nada. Quantas vezes você faz tatuagem? Pra ter um estúdio de tatuagem? Isso aí é a coisa mais bizarra que eu já vi em toda a minha vida. Um estúdio de tatuagem, mano. Se ele não é nem todo tatuado, por que que ele tem um estúdio de tatuagem, mano? Um estúdio de tatuagem não poderia ser a sala da casa dele, onde o cara monta um... Leva-cadeira, mano? Brino, é tipo assim, tem um cômodo sobrando e ele vai metendo uns bagulhos muito específicos, mano. É mais certo também, estúdio de massagem. Doatório clínico. Parece que eu tô doando o sangue do povo. Dentista. Dá pra doar sangue aqui também. Dá pra doar sangue. Doação de sangue. Dá pra fazer muita coisa, cara. Eu gosto daqui, viu? Eu gosto da sua casa, velho. Legal, velho. Vamos ver as frutas. Vamos ver essas frutas do Felipe Neto aqui, gente. Ó a fruta do Felipe Neto. Você come fruta, Brino? Eu como, olha. Não parece. Fruta do Felipe Neto, gente. Tem que comer fruta. Tá derrubando minhas bananas. Tá madura pra cá. Tá tudo podre a banana do Felipe Neto. Olha aqui o livro do Pablo Marçal. Tô brincando. Vai, esse é um plot twist. Eu ganhei esse livro. Eu não sei quem era. Eu não sei. Tão usando de peso de porta, meu irmão. Olha a maldade que tá aqui. Pô, gostei, velho. Parou brinda pela casa. Obrigado, cara. Simplesinha, mas arrumadinho, né? É isso que importa. Por isso que eu falo, Ted. Tipo assim, às vezes não vale a pena ter uma casa muito chique. Não, chamar muita atenção. Porque a dele é simplesinha e é tudo que precisa. Eu achei confortável. Eu gosto da simplicidade. Agora é o simples, velho. Isso aqui. Vibradores. Vamos subir, então. Subindo. Meu Deus, você é só o primeiro andar aí, né, meu amigo? É só o primeiro andar. Pô, essa escada é vermelha de fazer amor, hein? Caramba, cara. Eu tô subindo. Cara, os aparelhos da Academia Azul com a escada vermelha... Não sei se... Cantou, né? Tem. Mas ao mesmo tempo que é uma cor, né, mano? Uma cor, né, na casa daquela... Aquele... Aqui é meu quarto. Né? Mas eu não sei se me pega, entendeu? Abri aqui pra lute. É que tá muito fechado. É. Tem bi... Isso, parece um quartinho de... Parece hotel, cara. Ah! Tem bizinha. Se não for o mesmo cômodo, é style. Cavalinha. Então você falou. Não, essas daí são, acho que eu não compro. Tá vencido, viu? E aí... Muito lindo. Você nunca senta aqui, né? Sento direto, pô. É porque minha namorada me deu esse aqui agora e ele tá ocupando meu lugar, mas ele... Olha que bonitinho. Eu adoro o Stitch. Eu roubei um desses na Disney. Cara, melhor não ter falado, né? O que que tu roubou, cara? Mas tudo bem. Eu não tenho instinto capitomaníaco, eu gosto de fazer. Eu sei que é errado, mas eu tô tratando isso. Eu fiquei sabendo que existem perfis no Twitter agora, né? Não tem mais Twitter. Onde a galera fica se orgulhando do que rouba, você viu isso? Cara, o Felipe Neto odeia Twitch, mano. Ele odeia Twitch, mano. Ele quer pegar Twitch e quebrar na porrada, mano. O Felipe Neto odeia a gente, mano. Fudeu! Fudeu! Closetzinho? Closet. Closet. Aqui é onde acontece o amor? Aqui é onde o Felipe... Faz a movimentação. Felipe Neto! Agora você pode fazer, vai. Aqui, aqui nessa cama é onde tem o Felipe. Ah, tem que ter. Caralho! Felipe Neto, deita aí! Que isso, cara! Pelo amor de Deus, não! Pelo amor de Deus, cara! Não, não! Deita aí, cara! Ele falou Twitter? Ahn. Ahn. Então, desculpa aí, galera. Retira isso daí. Eu não gosto de sentir dor. Corta aí, galera da live. Causar, talvez. Aqui, ó. Aqui é meu banheirinho e meu closet. Olha, aqui tem troféu no caminho. Filma o troféu aqui, mano. Não precisa disso. Vamos voltar do zero? Vamos resetar o mindset? Não precisa te chamar de burro. É troféu, cara! Troféu que já ganhou, né? As coisinhas dos lugares que eu vou indo aí. Vai ser cancelado. Não, por enquanto o Twitter tá fora de ar. Então, assim, a chance de cancelamento do povo brasileiro desceu pra 12,55%. Tá de boa, mano. Dá pra fazer um react tranquilo com o meu pessoal, com meus amigos aqui, com minhas amigas, trocando uma ideia, falando algumas baboseiras, entendeu? De boa. Agora daqui a pouco tem como... Entendeu? Cuide. Cuide. Fica à vontade aí, viu, galera. Todo mundo em casa. Somos todos irmãos. Não, aqui não tem nada caro não, cara. É, aqui é tudo de boa. Meu banheiro! Nossa, eu pensei que quarto acabava aqui, mano. Tem o banheiro. Ó, e tem duas pistas. Aqui é bom, né? Aí, minha privada. Minha privada. Que que tem aí, minha privada? Caraca! Ela abre sozinha? Deixa ver ali, deixa ver ali. É quando aproxima o pau? É, então, aqui é privada, ela abre sozinha, aí eu aperto aqui, ó. Ela abre de novo. Ou ela diminui. E aí, cê faz o cocôzinho, né? Cara, eu aprendi cada mecanismo nessa privada, que cês não vão acreditar que que ela faz, irmão. Depois cê faz o cocôzinho, cê aperta o botão, ela lava a sua bunda. E ela faz mais, hein, meu irmão. Eu queria lavar o c... Posso? Cê vai se arrujar? Eu vou lavar tudo, Felipe. Ó, é só você... Eu vou lavar tudo. Nesse aqui, ó. Eu vou lavar tudo. Não, não faz isso. Eu vou lavar tudo. Ah, mentira. Ah, mano. Calma aí, deixa eu tirar a calça. Não, mano. Meu Deus. Pera aí, Felipe, avisa antes. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Não é possível, mano. Calma. Mano, eu acho que não deve funcionar. Então, eu sempre achei que o jato dela não chegava no lugar certo, tá ligado? Mas chega. Me fala, me fala, me fala. Ontra se me desconfortável. Não arrependi, velho. Tá acertando lá, real, assim? Tá acertando certinho. Ai, que da hora, mano. Mas é gostoso. Meu irmão, o cara desceu o toba e tá testando mesmo. Você quer lavar depois? Eu quero, mas não na... Né? Não filmando, né? Com presença de câmeras. Gostou? Vale. Não, e você para aqui e aí ele seca também. Quer ver? Olha, olha. É completo, velho. Oi, o teu... Oi, o cara. Com ventinho. Tá com ventinho? Tá com ventinho gostoso. Mano, inacreditável, mano. Isso aqui é inacreditável. Ó, Felipe, parabéns pela casa. Gente... Não era isso que tinha combinado. Parabéns pela casa enquanto tem um cara com o cu na... Na privada secando. Me convidou pra gravar. Tá seca legal não, tá meio molhado, Felipe. É, ele não seca totalmente não. Tem que passar um papel. Não, mas daí eu vou ficar desconfortável. Se eu vou deixar molhado, não. Vai ficar com o cu molhado, cara? É, porque... Se eu secar eu ficaria com vergonha. A gente vira as costas, vai. Vira todo mundo. É. Ah, meu Deus, mano. A segunda... Ah... Meu Deus, mano. Secou... Ah, mano, tem que ser, né, velho? Toma isso. Caramba, Felipe, quanta roupa cara, Felipe. Que que você tem que você não tá usando mais? Por que que eu não tô usando mais? Não, deve ter algum... Você tem um tênis que não usa mais? Ah, você quer alguma coisa pra doação? É, pra doar, pra gente doar pra alguém. A gente vai doar na rua. Tá bom, tem, cara, sempre tem, né. Ó, que zagute aqui, legal doar pra alguém, ó. Não, aí vai ficar devendo, né. Ah, vamos doar isso aqui? Não. Vamos doar isso aqui? Aí não, dá pra doar de repente. A gente jogou no papel da privada, irmão. Viu que dá pra doar. A gente doou porque isso aí é bom pra convertir. O mais baratinho, velho. Que isso, mano? Que isso, mano? Rebote que é um Adidas. Adidas também não, Felipe. Que isso, velho. Esse aqui eu acho que é mais legal, mano, Eduardo. Louis Vuitton, não é? Esse é antigão, velho. Esse aqui tá na hora então de ar. Pode, pode doar esse aí. Eu já dou então, eu acho que você... Louis Vuitton aí. Dá pra sair. O pessoal, a gente vai levar esse aqui. A gente vai levar meu sapatênis, chamar ele, né. Isso aqui que você tem pra doar de camisa, Felipe? Camisa? Cara, pô, não tem muita opção pra doar não, mano. Não tem muita opção. Uma blusa aqui do Segovinha. Olha, isso aí é cara essa daí, Felipe? Não. É a blusa do Segovinha. É pra doar isso daqui? É. Esse Segovinha, mano. É, foi um jogador do Botafogo que é terrível. O que você vai pôr? Vai ficar assim, beleza? Mas eu tô atuando pela! Foi mal, velho. Mas eu quero ver se dá... Cara, tu é peludão, velho! Peraí, peraí. Peraí, Felipe. Isso vai virar um Daddy, mano. Tony Ramos, total, velho. A doação eu tô vendo só pra ver se... Nossa, coube perfeitamente, hein, mano. Nem ficou apertado, é isso. Nossa, velho. Esse é forte, mano. É, forte é a palavra. Ô, deixa eu ver meu peso, que eu tô faz tempo sem ver meu peso. Boa, cara. Bom teste. Deixa eu tirar essas coisas, segura aí. Ah, olha aí. O problema era o celular, né. É, vai tirar a calça também, vai tirar a roupa toda. Quanto? Ah, tá bom, pô. Quanto? 76. 76. 76 quilos tu tem? Vai você agora, Ted. É que ele é pequenininho. Vai você agora. Não, pra mim vai passar de 100 aqui, né, mano. Vai quebrar, hein. Aqui, ó. Olha lá, fala aí, pô. 101. 101, tá... Porra! Eu tava com 100 quilos e ele falou, não, pô, o Ted fez harmonização facial. Eu falei, não, caralho, eu só engordei. Tá aí, ó. Eu sou mais leve que eles, mano. Significa que eu ainda consigo comer um boas semestras de batata frita e hambúrguer pelas 4 da madrugada. Mas é um meio termo, velho. 70, 80... 120. É isso. Não, mas é bem legal socar. Parabéns, Felipe. Obrigado, cara. Tô darcendo uma barriguinha em mim que eu vou te falar. Ali é uma quadra. Me fez pensar, será que vale a pena entrar pra academia agora? Mas não vou não, agora eu não vou mais. Modalidade criada por ele, né? É, tem na Olimpíada também, na Paralimpíada. Mas a gente joga aqui. A cara só? Jôlei sentado? Vôlei sentado? É, é porque eles não tem perna. Na casa é muito grande, velho. Nas pernas e tal, aí ela... O que você tem na mão? Joga como? Oi? Se não tem a mão, aí... Não tem a mão, não joga, né? Pode ser vôlei de pé. Pode. Já vê aonde aqui. Ah, é o quintalzinho das plantas, ó. É quintalzinho. Vou te mostrar aqui um bagulho. Deixa eu ver. Caralho. Servidor. É pra... é pro pobre? Ah, servidor, achei que era das pessoas... do serviçais. Não. Não, tem dois quartinhos de hóspedes, mas não tem nada demais. Tem o quê que tem aqui, ó. Calma aí, pera aí. O quê que é isso aqui que tem aqui? Aí são... ah, cara. É onde a gente tá guardando, na verdade, coisas de coleção, essas coisas, é. Os corpos. Olha o prêmio que ele ganhou, gente. Filmo prêmio do Felipe Neto. Em 2023... em 2024 você ganhou também? Tá rolando, tá rolando. A gente tá em 2024. Ah, ia ser um clima se falasse que não ganhou, hein. O quê que tem aqui? Acho que eu não sei, velho. O quê que é isso aqui? Olha, o gelou! Droga, droga. É droga, filho. Esse é o quartinho da bagunça, Felipe? É. Pra que ter um servidor em casa, mano? O Renegado, todo mundo que faz, suponhamos, gravações, lives, eventos, é bom ter um servidor em casa porque ele permite que você tenha um alto desempenho e permite diminuir os riscos da sua parada. Sem contar que o servidor pode funcionar de diversas formas diferentes, mas isso aí depois a gente vai te falando, porque eu também não entendo, não. Entendeu? Ele fica com um monte de traia. Você tem? Tem. Eu tenho um servidor aqui. É atrás do setup. Mas o meu servidor não é um quarto dedicado pro servidor. É como se fosse um armário que tem um tanto de servidor. Entendeu? Tendencial, Felipe Neto... Rio to see, foi um evento, manilho. Lula sua textinha. Acompanhou? É minha sócia na Play 9, né? Ah, eu lembro dos negócios aí. Que que é essa caixa de bombons aqui? Esse aqui que você vai usar? Esse aqui é do Hogwarts, pra você fazer cera. Vou usar? Não. É muito caro? Ah! Puta, já põe um tênis, já vai o Hogwarts. O cara tá menino aí, né? Eu vou doar pra criança, porque... Eu nem vou te explicar, Felipe. Ó, quarto de hóspede, mas nada demais. Tem dois aqui. Não, peraí, nada demais que é onde eu vou ficar, pô. Você foi mostrar lá? Aqui é onde eu vou ficar. Você foi mostrar pra ele? Ó, eu vou doar o José. É mais simplesinho, né? É mais simplesinho, né? Mas é bonitinho, Felipe. Gente, o Louro José. Pô, gostoso isso aqui. Esse aqui eu vou gravar aqui, cara, Ted. É gostoso mesmo, mano. Essa câmera é boa. A gente pode dormir junto aqui. Não, tem dois, mas eu acho que... Mas eu acho que vale a gente dormir juntos. Aqui você fica, vai pro quarto do lado, tá o Felipe Neto. Do you what you love, you love, you what you do. O quarto do lado tá o Felipe Neto. Volta, mulher. E o banheiro do quarto de hóspede, vamos ver se é limpinho. Olha, tá cheio de cueca. Que que é isso aqui, Felipe Neto? Tá cheio de cueca aqui, de gente morta. Olha aqui, olha isso. Olha isso. Ih, é tudo roupa do Marcel. Olha a cirola do Felipe Neto, gente. Vem ver, Ted. Vem aqui, vem aqui ver. Deixa eu entender isso, mano. Olha isso aqui, Ted. Olha isso aqui. Pera aí. É do Marcel, velho! Seres humanos, tem que cheirar. O Marcel fica aqui, Felipe? Ele dorme aqui? Você viu esse aqui, ó? Em homenagem? Pau Grande, o sonho do seu fogão. Você ganhou isso aí de prêmio? Ganhei. Não, não é prêmio não. É em homenagem ao Garrincha, porque ele era de Pau Grande. Pensei que o Felipe Neto era family friend. Ah, mano. Caramba, o Pau Grande. O Pau Grande? Mas ele era da cidade de Pau Grande. Mas ele era da cidade de Pau Grande. Ah, tá. É. Você vai usar assim? Vou, vou, vou. Esse aqui é legal. É, essa cueca eu acho que o Marcel vai usar também. Vou deixar, então. Tá. Cara, ele realmente ficou pegando as cuecas do Marcel. Não, ele encheu na minha cara. Caramba, que legal, Felipe. Deixa eu ver outro quarto. É igual ou é? É igualdade? É praticamente, praticamente. Homem e mulher tem o mesmo direito. Eu quero mulher com emprego igual. Eu quero mulher ganhando mais, hein. É praticamente igual, aí. Eu quero mulher com salário igual, hein, Felipe. Tá bom. Você vai fazer isso? Quanto foi eleito? Olha que quanta coisa... Olha a pulseirinha. Pulseirinha escrito Marçal. Marçal, Felipe. Marçal! Marçal! Demônio. É, achei que você tava... O amor de Deus. O ferido Marçal. Eu conheço o Felipe Neto das antigas, cara. É porque eu comecei a ver as coisas do Felipe Neto na época que ele tinha um canal que ele xingava muito, mano. Ele colocava um óculos escuro e ficava xingando muito, mas não lembro agora como era. O Marçal? Olha o curso do Marçal. O que é o servidor? Depois eu explico. É, nada demais. Isso aqui tá bem pobrinho, isso aqui. É a parte do Marçal também. É... O quarto do mendigo. O que é isso aqui? O que é isso? Então, aqui... O que é isso? Ah, aqui é o estúdio. É o antigo estúdio. Nossa, olha o isolamento que dá. Depois... Vira um animal de zoológico. Eu tentei coar o máximo. Igual ele quando atendeu a gente na porta. É, agora de que crítico e enfermão tu faz construção. Hipócrita. Aí, aqui é onde a gente... Eu fiz depois o podcast e é onde a gente tá criando, vai criar aqui um cenário sensacional pro Clube do Lido. Tá roubando as bexigas? Tô vendo se você é de verdade. Vamos fazer história, o balão, se votou no Bolsonaro. Não, eu odeio. Eu odeio bexiga. Eu tenho medo de bexiga. Não, eu tenho medo de bexiga. Não, só na história, eu também não... É, não faz isso não. Você também tem, não é? Tenho, não dá. Não, eu tenho medo de bexiga. Tá furada. Você trouxe aqui é uma história deebPopumb, tenho tetispers. Não, eu não tanto 왜냐하면. Aí, a gente ia fazer um cenário muito brabo aqui ó. Seu cenário era aqui? Era? Cabia todo mundo aqui? Cabia, mano. Caralho, 3 ar ar condicionado ali dentro? Não cabia não, é? Não cabia não. Mas cabia Isso aqui foi o quarto de Lucas Neto Olha que amaldição Nos primórdios Lucas Neto Quem faz mais dinheiro hoje em 2024 Felipe Neto Ou Lucas Neto Quem tem mais dinheiro na conta hoje Quem tem mais Pataco Quem fala assim Sabe como é né Tô à frente O Lucas Neto tem mais dinheiro com o Felipe Neto A banheira aqui também A banheira da pinta ali que deu lá Era aqui ó Não, foi lá em Orlando aquilo velho Foi lá em Orlando É que é mais barato o Nutella lá né Bora, vamos subir Vamos subir pro escritório E pro estúdio Lucas Neto tá mais forte Então no momento Entendi, então vamos Tá bom, tá bom Pô, eu gostei bastante dessa parte Viu, Felipe Gostou cara Isso aqui eu gostei também E toma ele terceiro andar mano Pode doar Que isso Você vai pegar uma Ah, o apagador de louça Apagador de louça Porque a criança da rua Ela precisa apagar o que ela escreve depois Senão onde ela vai escrever Que bom que você é generoso mano Você vai pichar a rua Daí vai ser presa Olha aqui Nossa Aí já parada Já fica top Aqui é o meu cantinho É onde eu fico Ó, e onde você fez a live comigo Foi aqui então Foi Aqui que você gravou comigo então Eu fico aqui o dia todo Caralho, muito legal hein Que legal Posso sentar onde você sente? Pode sentar velho Fica à vontade Você tem uma esteira aqui embaixo? Tem Por que isso? Por que isso? É esteira Que aí eu subo a mesa aqui ó E faz esteira aqui Você faz exercício aqui Genial Aí ó Caralho Tu sobe a mesa Não é possível Que isso mano E aí eu posso estudar Trabalhar em pé Tá ligado? Enquanto você vai fazendo seu cardio Isso E aí eu puxo a esteira pra cá E fico caminhando Deixa eu ver a letra do Felipe aqui É uma carta de Que letra bonitinha Uma carta de socorro Eu tenho uma letra bonitinha Pode ler? Pode ler? Pode ler Após tanto ódio que enfrentei em minha vida Decidi finalmente escrever um livro sobre isso E a verdade é Que no fim do dia Quando eu deitava minha cabeça No travesseiro Era nele que eu pensava Bolsonaro 22 Vota, vota e confirma Porém Como já me posicionei do outro lado Não posso voltar atrás Me arrependo muito Lula Filha da puta Ô Felipe Todos esses livros você leu Não Não? Que top esse setup aqui Não Tem vários que estão no plástico ainda Tá vendo? E aí você vai ler ainda Vou, vou Em algum momento vou Mas assim Eu vou comprando e acumulando Porque aí termino um Aí eu venho aqui E falo qual é o próximo Aí É uma dúvida Quanto tempo demora pra você ler um livro assim Por exemplo Por Orgulho e Preconceito É Tem o que é É esse mesmo 200 e poucas páginas 320 páginas Coisinha pequena Livro pequeno É Três a quatro dias Quatro dias Aí Brino, tá vendo? Não, mas é uma média minha também É O Orgulho e Preconceito ali em dois É mesmo, cara O que você acha da história? Eu acho que tinha orgulho e tinha preconceito Mas eu preferi o preconceito Mas qual é a sua visão sobre o preconceito? Porque tem o preconceito do Mr. Darcy Em relação a Elizabeth Tem o preconceito O Darcy O Darcy, eu acho que ele fala muito sem pensar Então eu prefiro ler a Elisa Samudio? Como você tá falando? É, é ela mesmo A história é foda Qual que você recomendaria pro Ted, por exemplo, um livro? Eu que pareço com o Paulo, né? Segundo ele É, não sei Você gosta de um romance? Você gosta de uma ficção? Caralho, quanto tempo eu demoraria pra ler um livro de 200 páginas? Eu vou ser sincero Eu tenho uma parada que chama É, TDAH em momentos especiais Meu TDAH ele é tipo assim, mano Eu lembro que da última vez que eu li um livro Eu tava tipo lendo duas, três páginas, quatro páginas E quando eu tava tipo na quinta página que eu já tava lendo Eu parava, olhava pra frente e falava assim Mano, eu não lembro de nada que eu li Então eu tinha que voltar cinco páginas e começar a ler tudo de novo Prestando atenção Então assim, eu tenho essa parada, sabe? Ao mesmo tempo também que se eu te falar que eu já chorei lendo um livro Você vai falar que é mentira Mas eu já chorei lendo Marley e Eu É um livro de sei lá quantas páginas Tava lendo Tinha página que tava interessantíssima Tinha página que tava chata Tinha página que tava interessantíssima De repente comecei a ler da metade pra frente ali E mano, engatei Gostei demais do livro Comecei a ler, comecei a ler Quando chegou no final do livro Quando eu vi que tava chorando igual uma criança Lendo Marley e Eu Um bom livro, inclusive Se você quer começar aí Nessa vida de literatura Mas eu tenho essa parada de tipo Tô aqui concentradaço e de repente Eu já não Eu não desfoquei Não olhei pro lado nem nada Mas eu não sei nada que eu li Eu gosto de biografia Biografia? Biografia Eu gosto de histórias reais Então eu tenho uma sensacional pra te indicar Que é óbvio que eu não vou encontrar agora Eu não sei onde caralho Nem tem não né Nem tem biografia Não vai achar né Felipe, deixa Tem a minha biografia não autorizada? Sério? Tem mesmo, eu quero ler Mas faz sentido É um jornalista Cara, um jornalista escreveu e assim Eu fiquei impressionado que ele lembrava de umas coisas aí que eu não lembrava da minha vida Tá Depois se você quiser uma outra você me dá Essa aqui Aí, aí Brino, João Saldanha Ele me indicou aqui ó Nossa, você quebrou mano Play? Ai, esse bagulho é foda Ele vem solto Aí Felipe, é a merda que ele fez Cara, o YouTube não Ele, ele Nossa Tem uma economizada pra fazer Olha isso Você vai usar isso aí? Você quanta? É 10 milhões isso aqui? É, é Ô Tep, tá com quantos? E eu 17 Já ganhou isso aqui? Já mano Vamos usar o seu? Ah, eu tô usando né Diferente do Felipe Ele já deve ter uns 3 canais com 10 milhões Pô velho, tem nada Pera, é 10 milhões Antes de ganhar uma placa dessa eu tô Vai Falta muito meu né Ano que vem Eu vou começar a investir mais no YouTube Vai Você tá com quanto? Tô com 4.3 Não, ano que vem, ano que vem Cara, hoje só ganha inscrito quem faz muitos shorts Ele faz Eu faço dois por dia É verdade, tu faz É verdade, ele é doutor Ó Felipe, eu quero ser dois então Vamos deixar essa placa lá pro ano de 2031 Tá, é Ele não tem dois De cada Esse aqui é o Por enquanto não vai ter como pensar nela É, e Eu leio sim A biografia do Ayrton Senna Tá? Ele sabe bem Então fala então, como que foi então O que aconteceu? O piloto de que, Fórmula 1? E o final? Morreu Olha quanto o prêmio do gatinho Ó PC5, o que é isso aqui? Ah, é POC POC Awards, cara Você tá louco? Aqui não tem pago marçal não PCC Awards Eu li rápido Falei, nossa senhora Pelo amor de Deus Caralho, muito prêmio, mano Eu tenho que começar a organizar meus prêmios aqui também Eu sou um merda, mano Caralho, eu sou um merda Então Felipe, eu faço o revólver Ó É pra ler, hein Você vai ler Sim, sim Que eu devo fazer um teste Cadê tua placa de um milhão, mano? Olha como é que minhas coisas são aqui em casa Pra você ter uma ideia Nesse armário eu tenho pipoca Guardanapo Nesse armário eu tenho garrafa d'água Lá no fundo eu tenho minha placa de um milhão Latinhas de Coca-Cola Pô Com você pra saber se você responde tudo direitinho Entenhação de casa Tá bom, você fez isso Vamos fazer um quiz, nós três Depois nós fazemos um quiz sobre o livro E nós ver quem que foi o melhor Quem que enfrentou o ódio Quem entendeu mais? Quem enfrentou mais o ódio Tá Quem que enfrentou mais o ódio Porque eu vou fazer agora um sketch Você é um bosta Você não vale nada Você nunca vai ser ninguém É, eu não saberia enfrentar Eu não sei enfrentar Vou ter que ler Agora eu vou fazer com ele Você não sabe quem você é Vamos pro estúdio Aqui no estúdio Ah é, tem um estúdio Ah, é por aqui? É Aqui é o estúdio Vai ver aqui Já não era o estúdio ali? Me dá instinto Peraí, pô Eu tenho um pensamento de produzir Também de pular sem querer No lugar alto Tamo aqui Olha ali que é a cozinha dos funcionários, né? Aí nem foi, o banheiro nem tá funcionando Tá cheio de bosta lá, junta lá Olha aqui, mas chegou Olha Ah não, aqui Não, aqui Que isso, Netolândia Que isso, mano Aqui é onde a magia acontece Aqui cabe, né? Aqui cabe, nossa Tem um livro cancelado ali, velho Olha, tipo o estúdio da Globo Olha o tamanho, gente Quanta câmera Quanta pessoa A quantidade de fio que tem nisso, cara Nunca deu um curto-circuito, não? Ainda não, cara Graças a Deus Não dá problema, né, Felipe? Aqui é onde a gente vai... Aí eu fico aqui Aqui é onde a gente vai gravar nosso vídeo, tá vendo? Caramba, que legal, velho Ô, o cenário deu... Quanto que custou, Felipe, pra fazer isso aqui? Eu não faço a mínima ideia, cara Eu nem sabe Ele só libera o cartão Ele só vai matando dinheiro e fazem... Foda-se, tem muito Tipo assim, por exemplo Se eu te pedisse... Mano, a casa é igual um labirinto Tem muita coisa bizarra, velho Estúdio do estúdio do estúdio Mas você teria dinheiro pra dar Tipo, eu falo assim Ô, Felipe, me dá uma Porsche hoje Você teria dinheiro pra dar Que isso? Tem eu ali Ó, você tá inchado, hein, Ted A figurinha que fizeram Caralho, vocês fizeram inchado até no desenho? Não, tá nada Tá bonitinho Não, tá igual, é bochechinha mesmo Por quê? Olha essa p*** aqui Não tem nada a ver Tá bonitinho Gente, isso aqui não é você não, porra Não? Parece mais o Pablo Marçal do que você Para com isso, cara Não, olha aqui Não, o meu tá igualzinho eu, velho Olha isso, parece que você tem 15 anos É eu, velho Palhaço É eu, velho Ah, isso aqui não vai fechar o olho hoje? Vai É em contra-segra? É Eu de uma dark hole, né? É, você esconde os olhos E o que aconteceu, aconteceu, pô É aqui, Felipe Neto E é isso Aqui acaba a casa Que isso, cara? Gostei muito de conhecer Eu gostei daqui, Felipe Você gostou também, Ted? Eu gostei Eu que faço vídeo aqui em cenário Isso daqui é maravilhoso, mano Caralho É, tipo Disney, né, mano É aquela roleta de prêmio? Deixa eu ver aquilo ali Eu não vi não Deixa eu ver aquilo ali É do vídeo de hoje, pô Ah, é do vídeo de hoje? A gente vai inaugurar no vídeo de hoje Ah, não pode vazar não? Pode Ah, então eu vou vazar Vem aqui, deixa eu ver Ah, é prêmio tipo, tipo UD, Felipe? É, tipo UD Eu posso girar? Você me dá o que que eu cair? Sim Jura, juro, juro aqui que tem de casa Tá, vou girar então Aêêêêê. Playstation! Mano, é muito grande, véi, as coisas, véi. Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Olha ele ganhou... Uma... No meio. Puta merda, mano. Aí aconteceu um... ganhou um cos pobre. Pobre? Cos pobre. Que que é isso? Eu vou te dar uma fantasia de mini, mas compa... Comprada na 25 de março. Entendeu, Bri? Obrigado. Acho que aqui a gente, então, agradece a participação. É isso, mano. Obrigado, Ted, por ter vindo comigo. Obrigado. Nossa, adorei conhecer esse outro. Obrigado, cara. Parabéns aí por todo o dinheiro que você tem. Eu acho que o verdadeiro herói é quem viu esse vídeo até o final. Porque realmente ficou aqui. Eu acho que esse vídeo vai ter mais de uma hora. Vamos deixar uma mensagem para as crianças, então. Crianças vão à escola, leiam livros, entrem no Clube do Livro... Cara, irmã... E dá um like no vídeo, se inscreve. E vai no canal dos outros que vai ter um vídeo nosso junto também lá. Vai. Vai ter vídeo no meu canal, vai ter vídeo no canal do Ted. Faz essa militância aí, essa... Sabe? Essa troca. Aí você se inscreve aqui, se inscreve lá, se inscreve no do Ted. Aí a gente, dessa forma, volta a ser relevante no YouTube. Porque agora é só short que tem relevância, tá? Vamos encerrar com um beijo, então, todo mundo. Vai. Não, não. Nós três dá um beijo junto. Nós três? Um beijo triplo? É. É. O que é isso? Não, mas não tem necessidade, né? Não, tem nada a ver. Não, o cara que ficou pelado para lavar a bunda... É, pois é. É, você dá uma viajada. Só dá tchau, mião. Então vai lá você, dá tchau, velho. Ou dá tchau, então. Isso. Pode ter gostado de ouvir, pode ter gostado de ouvir. Então dá. Paz. Cara, muito bom, velho. Muito bom.